Como é que eu jogo? Se quiser me passar o vídeo sem precisar postar, só não sei como é que passa. Como é que tu passou os vídeos pra menina? Cadê tu? É a langue, é a langue. Eu sei. Foi pra langue já? Eu soube. 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 Vamos sair. Estou. Mission failed. Red team wins. Eu soube que já procurou o jogo. O que é isso? e aí eu acho Ah, acho que... Oh, olha só se eu ver cheguei na vangue Pegou? Red Team wins Foi rápido? Não me... você não me viu Não, você voou pelo menos um braço velho E aí Agora eu vou fazer legstep, só pra ver como é que é Eu queria ver, eu só quero ver como é que eu jogo, só P-Vai, posso... Passa o vídeo aí que eu vou postar até também Agora...